Libra, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura coletiva de tarô. E hoje a gente vai falar de relacionamento afetivo. Isso mesmo, relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Aqui quem fala é a Lívia, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e convido você, pessoa da Constelação de Libra, a participar dessa leitura. A leitura é coletiva e atemporal, então você precisa adequar as informações recebidas aos setores e acontecimentos da sua vida, Libra. Está precisando de um aconselhamento, de um direcionamento referente à vida amorosa? Então vamos ver o que as cartas têm aqui para mostrar para você. Eu quero... Vou pegar uma carta que represente o momento atual, referente à vida amorosa da pessoa de Libra, referente ao relacionamento afetivo. Qual foi o obstáculo nessa situação? rei de copas... rei de copas... dez de ouros... asas de espadas... Libra, o jogo vem mostrando uma falta de colaboração dentro do setor de relacionamentos afetivos. por conta... da imaturidade de alguém. como se alguém não quisesse se comprometer... vamos entender... clarifica essa situação aqui para a gente, por favor... a carta do grande amor... a carta do grande amor... pessoa intermediária... vitória... consulente... o valeste de espadas... o valeste de espadas... o valeste de espadas... aqui é o seguinte... na posição de obstáculo... vem o rei de copas... que mostra uma pessoa muito fechada... uma pessoa que não se abre... emocionalmente... e eu não sinto que isso era da sua parte, Libra... eu acredito que seja a pessoa com quem você estava lidando... a carta do rei de copas... na posição de obstáculo... fala de alguém que não assume responsabilidades... aí só confirma aqui a informação de uma pessoa imatura... imprudente... que se deixa levar... pelas emoções... quando não... deveria fazer... uma pessoa que trouxe aborrecimentos... e ainda por cima... o rei de copas... invertido... fala dessa questão da falta de harmonia... tá... dentro do relacionamento... clarifica essa pessoa intermediária... só que o problema é que está aparecendo mais uma pessoa aqui na energia... Libra... a carta do mago... vai fazer sentido... acredito que mais para quem se conectou a essa leitura do que para mim... é como se essa pessoa imprudente tivesse prometido uma mudança... uma estrutura... uma contribuição maior dentro do relacionamento... mas isso não aconteceu no passado... e... para Libriano que eu estou falando aqui... são... na verdade é assim... está dividindo em dois grupos a leitura... clarifica esse primeiro grupo... clarifica esse primeiro grupo... da forma com que essa pessoa vem lidando com você agora... no momento Libra... então uma pessoa que sempre se mostrou fria... que sempre se mostrou imatura... de repente... se torna muito compreensiva... saiba... é manipulação por parte dessa pessoa... ela está escondendo uma segunda situação... uma reconciliação com alguém do passado... que é essa pessoa intermediária... e ela pretende... abrir os caminhos com a outra pessoa... e vem aqui a carta da vitória... só que... sabe o que eu sinto aqui... para o Libriano que se conectou a essa leitura... essa carta da vitória... é uma vitória que vai acontecer na sua vida... e eu sei que nesse momento... muita gente vai sair do vídeo... e não vai... nem querer escutar o que vai ser dito aqui... mas... é uma vitória que acontece a partir do momento... em que você se desconecta dessa pessoa... Libra... e aqui a carta do cavaleiro de espadas... mostrando... que essa pessoa... ela é um pouco... manipuladora... tá... age... sem pensar... e se deixa levar pelo calor do momento... as duas cartas falam disso... o louco... né... o segundo grupo... é como se você tivesse descoberto... uma situação... ou se... vocês se desentenderam... e agora... por isso que vem a carta da força... que essa pessoa querendo... se reconciliar... tá... se você está no segundo grupo... e essa pessoa vem falar com você... o cavaleiro de copas... mas... para esse segundo grupo... a pessoa mudou de verdade... olha... para o segundo grupo... clarifica aqui a imperatriz e a situação... para o segundo grupo... é como se essa pessoa quisesse... realmente... uma segunda chance com você... quer comemorações ao seu lado... celebrações... mas você vai ter que saber lidar... com a forma dela agir... porque ela continua ainda... um pouco imatura... se esquivando de responsabilidades... para esse segundo grupo... então... para um segundo grupo... a pessoa se envolveu... com alguém no passado... uma pessoa intermediária... só que agora... a abertura de caminhos... é com você... por isso... a reconciliação aqui... tá... e... só esclarecendo... no primeiro grupo... é o seguinte... as coisas parecem... que... ficaram bem... as coisas parecem... que estão bem... então... muito provavelmente... você não desconfiava de ninguém... tá... só tinha a questão... da personalidade difícil... da pessoa... só que agora... com... mas... não vou me esquecer... aqui ó... que o as de espadas... tá aqui... ele vem invertido... sendo um caso... sendo outro... a pessoa no passado mentiu... então... para quem eu falei... que era aquele primeiro grupo... você... descobre essa mentira... justamente... porque a pessoa... está planejando... essa reconexão... com alguém do passado dela... tá... então aí... agora você... já vai ficar de olho... né... essa pessoa mudou... de repente... tá muito boazinha... sem motivo aparente... saiba... alguma coisa tem aí por trás... tá ali... breve... fica aí o conselho... qual o conselho... para quem é do primeiro grupo... para quem essa pessoa... vai vir com mentiras... olha aqui... olha aqui o 10 de espadas... olha aqui o 10 de paus... gente... aqui... mas... vem a justiça... aqui é o seguinte... essa pessoa do primeiro grupo... tá agindo pelas costas... só confirmando... tá... 5 de espadas... 10 de espadas... uma traição... pelas suas costas... que é a reconexão... com alguém do passado... isso... a princípio... vai parecer um fardo... tão pesado para você... só que é uma justiça... para que essa figura... saia da sua vida... por isso que vem uma libertação... e é você quem vai sair ganhando... por mais que agora... você possa não enxergar assim... tá Libra... só veio aqui... eu acredito que... para clarear as ideias... para a gente... para que a gente pudesse entender... o conselho... tá aqui ó... para que você não caia em... ilusões... tá... então se você... tá desconfiando de alguma coisa... que nem eu falei... a pessoa mudou o comportamento... já fica com os olhos abertos... e qual que é o conselho... para o segundo grupo... olha lá... mudanças rápidas... acontecendo... tá... aqui pede... para que você olhe... se o que você quer... dar uma chance... para essa pessoa... olha aqui... olha os pés na água... olha o emocional... para que você equilibre... o seu emocional... para saber lidar com essa situação... para o segundo grupo... a espiritualidade... vem agindo aqui... tá... nesse relacionamento... para que haja... olha aqui... o as de paus... no fundo do deck... o as de paus... fala de... justamente... um reinício... essa segunda chance... tá... é a reconciliação... então fala de... uma coisa que... assim... é com muita paixão... muito entusiasmo... o as de paus... um salto para o novo... no caso... para essa nova chance... para essa nova fase... tá... e o conselho... só é... para que você equilibre o emocional... porque para esse segundo grupo... pode... ter tido... algum tipo de tristeza... frustração... teve mentiras no passado... então... saiba se equilibrar... e saiba... principalmente com a rainha de copas... aqui ó... saiba o quanto você vai entregar... tá bom... é isso... eu vou pegar só mais uma carta... considerações finais para os dois grupos... veio duas... olha aqui... sendo de um lado... sendo do outro... sendo né... daquela primeira parte... do primeiro grupo... do segundo... Libra... essencial que você equilibre o seu emocional... olha aqui a carta da temperança... tá vendo... pedir aqui... olha os pés na água... olha aqui de novo... equilibre o seu emocional... para saber lidar da melhor forma possível... com essa situação... porque ó... tem alguns... que já estão aqui no cinco de copas... peça ajuda... converse com alguém... caso você perceba que é necessário... tá bom... eu agradeço pela sua companhia Libra... de verdade... eu espero que você fique bem... e... se você tiver interesse em algum tipo de terapia... que nem a terapia Reiki... Teta Healing... eu trabalho com divórcio energético... tá... e me chama no WhatsApp... que está aqui na descrição do vídeo... se você quiser uma leitura... só na sua energia também... me chama... no WhatsApp... eu te explico como funciona... passo os valores... eu mesma que vou falar com você... tá bom... muito obrigada mais uma vez... não esquece de curtir o vídeo... para me ajudar... e de se inscrever aqui no canal... e dar uma olhada nos outros signos fortes... que você tem no mapa... e aí... e aí...